Música Foi greve de rodoviários em Porto Alegre que durou 16 dias Houve umas greves que aconteceram no país de rodoviários também Houve greve da PM no Pará, na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte Hoje estão em greve aqui a Polícia Civil, mas estão em greve também os professores da rede estadual e municipal E o que é que fala o Pesão? Diz que ele não é louco de dar aumento porque senão o orçamento estável vai quebrar Pode quebrar para professores, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil Mas não quebra para as empreiteiras que financiaram a campanha do mafioso Sérgio Cabral Do qual ele era filho e assumiu agora o governo Estão aí a quebrar o Estado, tal qual a Dilma Rousseff está lá em Brasília A dizer que não tem dinheiro para os servidores das universidades, para os professores, para o pessoal da cultura Que não tem dinheiro para os trabalhadores de Sinazé Meu filho hoje está em greve, 13 anos, está em greve no Pedro II, ali da Tijuca Onde a companheira ainda agora pouco falou Essa situação, companheiros, mostra claramente o caminho que a classe trabalhadora vem tomando nesse país Nós queremos também os companheiros da Polícia Militar aí Que passam um dia com essas roupas quentíssimas Que eles se revoltem e também entrem em greve Porque a PEC 300, que é para equiparar o salário dos policiais militares dos Estados Aos policiais militares do Distrito Federal É uma PEC, um projeto de emenda constitucional que está lá no Congresso E não é aprovada por pressão dos governadores Por pressão do próprio Presidente, a Presidência da República E isso, companheiros, tem que levar vocês a se rebelarem Porque vocês passam o dia inteiro trabalhando e às vezes reprimindo o movimento Mas quando chegam em casa, o salário não dá para manter a família E é por isso que os policiais militares começam a se rebelar a nível nacional A se formarem a esta luta que hoje estão trazando servidores federais Servidores municipais e servidores estaduais Não tem outro caminho, eu vou ter em grave também, companheiros A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro Entrou em grave por tempo indeterminado E nós, dos hospitais, estamos fazendo a Assembleia Para chamar toda a população Porque nós temos que estar em população Além dos servidores Porque, afinal, bem ou mal é a população que nos paga Então nós queremos fazer umas chamadas, companheiros Nós temos que unificar essa luta Essa luta com os garins, com os rodoviários Com a saúde estadual, com as universidades Com todos os trabalhadores Porque, se nós não unificarmos essa luta Vocês sabem muito bem que o governo do Rio de Janeiro está unificado E por ele estar unificado com os demais partidos pelegos É que eles pintam e bordam com os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro E são trabalhadores que saem da sua casa Com o salário indigno e com as condições indignas Aqui, como eu ouvi a companheira falar É digno de pena você Eu acho que a maioria aqui não tem plano de saúde É digno de pena você entrar dentro de um hospital público Do Estado do Rio de Janeiro Nós temos que lutar por uma saúde digna de qualidade Nós temos que lutar por uma educação de qualidade Nós temos que valorizar esses trabalhadores da educação E esses profissionais de saúde Afinal, esse desgoverno Cabral Quando esteve nesta casa e no governo Que repassou há dois meses Está escondido, descansando com o nosso dinheiro Ele disse que minha mãe é professora do Estado Não parece que a mãe dele é professora do Estado Porque se fosse professora do Estado Ele valorizava bem esses trabalhadores Então eu estou aqui mais uma vez para dizer para vocês E a saúde, o Ministério da Saúde Segunda-feira, a saúde vai entrar em greve por tempo Em determinado O Ministério da Saúde vai entrar em greve E aderir todos os movimentos Eu queria pedir que todo mundo fosse pegando as faixas E chegando aqui mais perto Porque depois desses anos a gente vai começar a caminhar Em direção à Candelária Então vamos nos preparando para isso Para a gente sair em passeio Boa tarde a todos É com muita alegria que o BCA da FRJ Venha aqui e somar a luta desses trabalhadores E essas trabalhadoras em greve A gente está com uma série de lutas lá na FRJ Que entra em total consonância Com os gritos que a gente ouviu em junho Que eram gritos que diziam Não é essa Copa Que vem para os ricos Que vem para os empresários E sim a educação e a saúde É por isso que a gente está numa grande mobilização Com todos os estudantes E todas as estudantes Para o encontro estadual de educação Para o encontro nacional de educação Que é para a gente poder disputar o conhecimento Que é produzido na universidade Para que a universidade seja realmente popular Que tenha, garanta, permanência e acesso A todo mundo que tem direito a isso Então é com muita alegria que a gente vem aqui Saudar esse movimento E convocar todo mundo Para o encontro nacional de educação E para o encontro estadual de educação É isso aí, muito obrigado a todo mundo E a CRDFRJ está na luta com todos os trabalhadores Valeu Gente, vamos lá A nossa passeata Vai seguir até a Candelária E da Candelária até a Fidelândia Todas as entidades inscritas Serão garantidas o seu direito à fala E as faram acontecer ao longo da caminhada Aqui do meu lado direito, na barraca Tem panfletos do ato E nós estamos pedindo Que os companheiros e companheiras Peguem um bolinho para distribuir uma população Podemos nos juntar? Vamos lá? Do maior pessoal da UERJ Pessoal do CEP SINASF, Saúde Federal Universidades públicas federais Professores, técnicos administrativos Gostou a ver a greve Juntando aqui Juntando aqui